Caraca, e aí? Mas eu não tenho dinheiro, mas eu vou comprar. Espera só que eu vou comprar. E aí ela espera dentro daqueles três tipos de grupo de pessoas. O pre-sale é uma parte que já deixa a pessoa já pré-aquecida pra poder comprar de você. A segunda parte já é uma parte de, por exemplo, pra manter a pessoa com você, se caso você demore muito pra responder. Se a pessoa me manda uma segunda mensagem que você tá offline, que você tá fora do horário de trabalho, que não tem ninguém pra atender, já é uma segunda mensagem. Uma mensagem de espera. Uma mensagem de tipo, cara, a gente queria muito estar com você, mas infelizmente no horário de trabalho não tá dando. Mas amanhã no horário de trabalho a gente vai te responder. Essas são duas automações que são básicas pra que você possa atuar e tá aí de graça. Só que assim, a taxa de conversão dela é baixa se você não fizer as coisas da maneira correta. E a gente ou vai ter um outro vídeo só pra isso, ou a gente vai fazer uma imersão de WhatsApp pra que você possa aprender a vender no WhatsApp. Que é parte do nosso treinamento, tá? Dentro do Venda Qualquer Coisa Pra Qualquer Pessoa 10 vezes mais caro, tem um treinamento para esse funil de WhatsApp. Mas se você quiser esperar pra ter um gratuito e tal, não tem problema. Se você tem todo o tempo, todo mundo tá ótimo. Se você quiser começar agora, você pode começar agora. Mas se você tiver tempo pra poder esperar eu ter conteúdo gratuito aqui no canal, quando eu tiver tempo, eu vou colocar um outro pra aqui no canal no YouTube, tá bom? Mas é só você se inscrever no canal, dar joinha no vídeo e curtir isso aqui. Colocar aqui, hashtag WhatsApp, que eu vou saber que você tá querendo mais coisas de WhatsApp também, tá bom? Então, beleza. Tendo esse primeiro processo, que já ajuda muito... Gente, já ajuda muito na conversão. Não tem noção. Falando do pessoal... Enfim. Vamos lá. Aí tem esse primeiro processo. Depois a gente te manda um recado pra pessoa em texto, pra dizer, eu posso te explicar em menos de um minuto em áudio? Beleza. O áudio já tá pronto. Mas eu não vou ser invasivo com a pessoa. Se a pessoa não quiser, eu tenho texto pra poder complementar. Mas é muito difícil alguém que não consegue... Que alguém consegue resistir a um áudio curto de um minuto. Se eu sou um áudio de cinco minutos, eu sou um áudio curto de um minuto. Aí tem que ter uma estratégia de qual é o áudio que você vai fazer. E nisso também, lá no Venda Qualquer Coisa, também tem isso. Você pode escolher o que você quiser. Eu sugiro você seguir o método do Venda Qualquer Coisa. Lá ele joga um áudio pra você... Ah, tá legal. Já quebra as cinco objeções básicas ali naquele áudio. Tá? E aí você tem um segundo áudio. Depois você tem um texto de aquecimento. Às vezes eu inverto e coloco o testemunho antes... No resultados antes, no segundo atendimento, no segundo step. Às vezes eu coloco aqui, nesse ponto agora. Joga os testemunhos pra pessoa ver que prova que aquilo é real. Entendeu? Só que aí já teve já autoridade, já teve um bocado de outras coisas ali e tal, desejo. Já teve muitas coisas já aquecidas. Agora é só pra lacrar, só pra dar um certificado de que existe resultados daquele tipo de produto ou serviço. Depois disso, aí sim você fala. O que mais você gostou na oferta? Aí a pessoa, ela vai dar justificativa. E aí, ou ela já pediu o preço, ou ela vai pedir o preço agora nesse momento. Ela vai pedir o preço e você vai falar o seguinte. Ó, eu queria saber uma resposta sua pra eu poder te oferecer uma condição especial. Você vai comprar agora. Se você for comprar agora, tem esse aqui e tal, 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 tal. Você tem até 24 horas pra comprar. Dá esse tempo. Por que eu dou esse tempo? Pra você ter uma resposta mais imediata. Porque você já dá uma BNS só pra aquele momento. E tem que ser de verdade só pra aquele primeiro momento. Pra primeira vez que você entra em contato com você. Da segunda, você já não vai oferecer mais. Entendeu? Condição pra aquele momento. Se a pessoa aproveitar, legal. Se não aproveitar, em 24 horas, você encerra o atendimento ali. Você já deixou a pessoa, se você usou ou venda qualquer coisa, a pessoa já vai ficar. Caraca, e aí? Mas eu não tenho dinheiro. Mas eu vou comprar. Espera só que eu vou comprar. E aí, ela espera dentro daqueles três tipos de grupo de pessoas. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, primeiro link aqui na descrição. E aí, ela vai fazer um pouco mais sobre isso. E aí, ela vai fazer um pouco mais sobre isso. E aí, ela vai fazer um pouco mais sobre isso.